Olá, esse é o capítulo narrado do dia, mas antes do vídeo, se você gosta da novela Páginas da Vida, se inscreva agora no canal e ative o sininho, porque assim você irá receber todos os vídeos sobre a novela e ficará por dentro de tudo, e por favor, clica no like e no joinha, é super importante, escreva aqui nos comentários Qual o seu personagem favorito? Vamos ao vídeo! Na casa da Helena, Helena se surpreende com a visita inesperada do Greg e o Greg diz, ó, não vai brigar comigo porque eu falei que eu iria vir sem avisar, né? Helena fica meio assim, diz, bom, mesmo quando você vinha sem avisar as outras vezes, eu nunca briguei com você e pare de fazer cerimônia, pode entrar e não fique com vergonha que nem faz o teu perfil Isso, o Greg entra, Salvador chega ali na sala, cumprimenta o Greg, o Greg cumprimenta o Salvador a Clarinha pega a Clarinha no colo, abraça a Clarinha, o Salvador faz sinal para a Helena, a Helena faz sinal para o Salvador e o Greg pergunta o que está acontecendo e se está atrapalhando Isso, o Greg olha assim para a mesa, vê que a mesa está posta para quatro pessoas e ele diz, pelo jeito, eu estou atrapalhando, né? Chega uma péssima hora, foi isso, né? E a Helena diz que nada, eu vou explicar o que está acontecendo Eu só toca a campainha e a Helena diz, pronto, a explicação acabou de chegar Helena abre a porta e é o Diogo Diogo ficou olhando para o Greg, o Greg ficou olhando para o Diogo Enquanto isso, na festa, na casa da Lívia Lívia se aproxima do Renato, da Isabel, da Simone Finalmente, a mulher mais esperada da noite chegou Isabel fica sem graça e diz eu E a Lívia, claro que é você, Isabel Boa noite a todos, me desculpem, mas A mulher mais esperada da noite é você, Isabel O Renato não tirava os olhos, dentada, parecia um adolescente, sabe? Todos ficam sem graça, Isabel Fica super envergonhada e o Renato diz A Lívia deu para ter ciúmes de mim agora e com você, Isabel Miro fica olhando para Isabel Isabel fica super envergonhada E diz, ó, me tire dessa, por favor Miro diz, e pelo jeito sobre, a Simone diz Bom, gente, melhor parar com essas brincadeirinhas que sempre acabam E briga do casal após a festa, né? Isso, eles ficam conversando E a Isabel fica super constrangida Na casa da Helena, Diogo fica parado na porta Olhando para o Greg, não gosta nada, né? Do Greg estar ali na casa da Helena A Helena fica meio sem graça E diz, bom, vocês não precisam de apresentações Vocês já se conhecem E o Greg fica sem graça e diz É, cheguei uma péssima hora E o Diogo, se eu soubesse, teria vindo outro dia E o Greg diz que nada Eu que vim sem avisar Passei só para dar um beijo na Helena Me desculpe, vim sem ser convidado E a Helena fica olhando para os dois E diz, então, vamos todos jantar aqui? Isso? E o Diogo diz, bom, acho que eu virei outro dia O Greg diz, eu estou com pressa Só passei para te dar um beijo Nisso, a Helena diz que faz questão Que os dois jantem ali com ela É nisso O Greg diz que por ele tudo bem O Diogo diz que por ele tudo bem também O Diogo entra, cumprimenta o Greg Eles ficam conversando Greg pergunta quanto tempo O Diogo ficou fora do país O Diogo diz que ficou cinco anos Mas oito anos de indas e vindas Mas que ele ficou realmente fora Foram cinco anos O Greg diz, nossa, isso muda a vida De uma pessoa Eles ficam conversando sobre a viagem Do Diogo E o Diogo diz que um dia Ele irá pegar os vídeos Que ele fez, o tempo que ele ficou na África E mostrar para ele E o Greg diz que faz questão De ser convidado para assistir esses vídeos E o Greg e o Diogo Ficam ali bebendo e conversando Na casa da Marina Bira está sentada à mesa Marina e Rafael chegam com uma sopinha Marina diz que está deliciosa Que foi uma receita Que ela pegou do livro de receitas Da vó Lalinha E o Bira está super calado Não fala nada Marina serve o Bira Eles estão ali jantando E o Bira vai para comer Ele não consegue Ele treme muito Derrama toda a sopa Marina diz que precisa pegar algo na cozinha Sai rapidamente da mesa E vai na cozinha chorar sozinha Ao ver que o Bira não consegue nem comer Na casa da Olivia Olivia está no quarto Jantando e assistindo Silvio chega Diz que se atrasou Porque teve uma reunião demorada Estava muito trânsito Quando ele foi embora E ele diz Você está comendo ok E a Olivia diz Eu cheguei faz pouco Estava com muita fome E jantei Sem esperar você O Silvio fica olhando Diz As coisas mudam né E a Olivia diz Como assim? E o Silvio diz Antes você esperaria Que eu chegasse Para jantar comigo Mesmo que eu demorasse E a Olivia diz Ai eu já te expliquei Eu cheguei com fome Desculpe Tá E o Silvio diz Não tudo bem E a Olivia diz Quer conversar sobre isso E o Silvio diz Não não Tudo bem Tudo bem Olivia nota Que o Silvio ficou chateado Porque ela não esperou Para jantar E o Silvio diz Que está muito cansado Vai tomar um banho E dar um beijinho No Guilherme Antes que ele durma Silvio sai do banho Vai até o quarto Do Guilherme Fica lá olhando O Guilherme dormir Olivia Se aproxima E diz que estava Admirando o Silvio ali Olhando o Guilherme Dormir Olivia diz Silvio Nem assim Você aqui Olhando nosso filho dormir Com todo o amor Que você sente Por ele Mesmo me criticando Pelos mimos Que eu dou a ele Nem assim Você quer partir Para o outro Eu queria muito Outro filho Já pensou Se vira uma menininha Agora E o Silvio diz Eu não te critico Só pelo mimo Que você dá a ele É que tem horas Que você o mima demais Mas eu te critico Mais é pelo abandono Porque você não dá A atenção necessária Porque do mesmo jeito Que você o mima muito Você nem sabe Da agenda dele Se ele terá que ir ao médico Se ele tem tarefas De casa Da escola É isso Que eu penso E Olivia Se você quer conversar Sobre isso Eu sei Que eu não te esperei Para jantar hoje Que eu sempre te esperava Mas também Você nunca me criticou Tanto como agora Você me critica E o Silvio diz Que é melhor Eles não conversarem Sobre isso Se não Acabarão brigando Ele vai se vestir E depois Ele pegará algo Para comer E ficará lá Ao lado da Olivia E eles irão dormir cedo Porque no dia seguinte Ele tem que trabalhar cedo Silvio beija a Olivia E sai do quarto Na casa do Tid Constância Já estão conversando Zé diz que está preocupado Com a fazenda Que ele quer voltar O quanto antes E a Constância diz Para ele ficar tranquilo Porque o Tid No dia seguinte Irá para a fazenda E ele poderá ficar ali Descansado E sem se preocupar Enquanto isso Constância vai até a cozinha Em cidade de Caim Com a Sandra E a Constância Diz o que você está fazendo aqui E a Sandra Diz você pensou Que era quem Alguém por acaso Falou que eu não posso Entrar aqui na casa E a Constância Diz sim A Caim Mil vezes E a Sandra Diz ela não manda aqui Ela é inquilina Tanto quanto eu Ela não é a dona Não é a proprietária Tá E a Constância Diz mas o seu Tid Também disse Que era para você Se afastar E a Sandra Diz ele vai Para a fazenda amanhã Tá bom E eu não vou dormir Naquele quartinho lá Com aquela minha irmã De jeito nenhum E a Constância Diz não vai começar A criar problemas Porque se ao invés De você voltar Para a fazenda Você vai acabar É no olho da rua Você sabe muito bem Do que a Carmen É capaz E a Sandra Diz ela é E ela sabe Por acaso Do que eu sou capaz E nem você Sabe do que Eu sou capaz E no quarto do Jorge Jorge está olhando Para a foto da Simone E liga para a Simone Ela não atende Ela está na festa Da casa da Lívia Ela vê que o Jorge Está ligando Mas não atende Nisso o Jorge Deixou um recado Na caixa postal Dizendo que Simone Falou que ele poderia Ligar para ela Mas que ele Está tentando Ligar para ela Já faz dias E ele não gostaria De ter que ficar Deixando recado Na caixa postal Que ele irá continuar Tentando ligar para ela Até ela atender Simone Está super triste Fica olhando para o telefone O irmão dela Se aproxima E pergunta Se é o Jorge Ela diz que sim E ele pergunta O que ela vai fazer E ela diz que não sabe Que ela não sabe O que fazer Que uma hora O Jorge cansa E para de a procurar E o irmão dela Pergunta Se é realmente Isso que ela quer E a Simone Diz que não sabe Mesmo o que quer Ela escuta O recado Que o Jorge Deixou na caixa postal E chora Enquanto isso Jorge está saindo Do quarto Carmen está indo Para o quarto dela Com uma bandeja Ele pergunta Onde é o piquenique E a Carmen Diz que a Nina E a Camila Estão ali com ela Estão na maior farra Isso o Jorge Entra no quarto Conversa com elas E a Carmen Manda o Jorge Vestir uma camisa Porque a Thelminha Estava ali dentro Da casa Ela não quer Que aconteça A mesma coisa Que aconteceu com a Sandra E que ela está de olho Na Thelminha Que ela é um amor Um encanto Mas ela está de olho Na Thelminha Para a Thelminha Não ficar interessada Nem no Greg E nem no Jorge E nisso o Jorge Diz que não Que ele está em casa E sempre andou assim Jorge deixa claro Para a Carmen Que ele não irá Se interessar por ninguém Porque ele está Completamente apaixonado Pela Simone E para todo mundo Que ele vê Ele só enxerga A Simone Que ele está Completamente apaixonado Por ela E que não irá Se interessar E nem se envolver Com ninguém Nisso Jorge chega na cozinha E se dá de cara Com a Thelminha Que está ali Fazendo um bolo Thelminha pergunta Se o Jorge Precisa de alguma coisa Ele diz que não Que só foi buscar Um copo d'água Jorge olha E diz A Constância Já te pôs na cozinha E a Thelminha Diz que está ali Para a Constância Ficar lá cuidando Do pai dela Jorge pergunta Como Zé está E a Thelminha Diz que não está bem E ela acha Que ele vai ter Que operar E o Jorge Diz que no dia Seguinte fará Uma visitinha Para ele E a Thelminha Fica de olho No Jorge Enquanto isso Na festa Na casa da Lívia Isabel está andando E o Renato O Renato puxa Diz que a Isabel Que a Isabel O ama E que não tira Ele da cabeça Nem por um minuto Isabel diz Que é mentira Que ela nem lembra Que ele existe Que não lembra Nem do nome dele E o Renato Diz que sabe sim Que a Isabel O ama E que não para De pensar nele Isabel empurra O Renato E diz para ele Nunca mais se aproximar Dela E o Renato Diz Só tem um probleminha Não posso me separar E a Isabel Diz Eu nunca pedi Para você se separar Eu quero que você Fique com a tua mulher E cuide da tua filha E me deixe em paz Esqueça que eu existo Nisso Isabel vai para sair Volta E diz para o Renato Nunca mais se aproximar Dela Nem olhar na cara dela E fingir que ela não existe Renato puxa ela E dá outro beijo A força na Isabel E esse foi o capítulo Narrado do dia Gente Será que a Lívia Vai chegar bem na hora? Escreva aí nos comentários O que vocês estão achando Da novela E se você gosta da novela Se inscreva no canal E ative o sininho Muito obrigada E fiquem com Deus E se você gosta da novela 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 E se você gosta da novela